Vacinação do público em geral contra a Covid-19 começa neste domingo em Fortaleza, confira listas de agendados. A Prefeitura de Fortaleza divulgou os convocados para a vacinação até o dia 11 de junho. A vacinação do público em geral começa neste domingo, 6, em Fortaleza, iniciando pelas pessoas de 59 anos, em ordem decrescente de idade. Por conta disso, cinco categorias deixam de ser prioritárias na vacinação e serão imunizadas com o restante da população. A aplicação das vacinas vai ocorrer nos drive-struz do Shopping Riomar Kennedy, Riomar Papicu, Centro de Eventos, Arena Castelão e Sese da Parangaba. As listas de pessoas agendadas para a vacinação contra a Covid-19, na capital, foram divulgadas até o próximo dia 11, as relações já trazem os nomes da primeira parte da população em geral, fora das prioridades, programados para receber os imunizantes. Marta Sílvia foi a primeira da fila para receber a vacina na Arena Castelão. Ele aguarda sua dose desde 5 horas e 40 minutos, e as aplicações começaram às 9 horas. Tenho pressa de me vacinar, o risco está grande. A vacina é a vida, primeiramente Deus, depois a vacina, disse. Ela se cadastrou quando tinha 59 anos, fora do grupo prioritário, e completou 60 a 5 dias. A cidade de Guaiúba, na região metropolitana de Fortaleza, foi a primeira cidade do Ceará a começar a vacinação fora dos grupos prioritários, na sexta-feira a 4, até então, nenhuma cidade do Ceará havia começado a imunização desse público. De acordo com a Prefeitura da cidade, Guaiúba atingiu a meta de vacinar mais de 90% da população da fase 4 do Plano Nacional de Imunização, do Ministério da Saúde, o que a qualifica para ampliar o acesso às vacinas. A vacinação no município está ocorrendo no Centro de Arte e Cultura. No centro, são contempladas pessoas que se cadastraram previamente na plataforma Saúde Digital, da Secretaria da Saúde do Ceará, César. A vacinação da população em geral, entre 59 e 18 anos, fora dos grupos prioritários, pode começar em 84 municípios do Ceará. A Secretaria de Saúde, César, do Estado divulgou uma lista com as cidades que estão autorizadas a avançar para mais uma etapa da imunização contra a Covid-19. Veja a lista abaixo. Em Fortaleza, a quarta fase da campanha teve início no dia 24 de maio com a população em situação de rua. No sábado, 29, foi iniciada a aplicação em trabalhadores da educação ativos, que residem na capital e que atuam em Fortaleza ou em outra cidade, atendendo a critérios de faixa etária, iniciando com os que possuem maior idade. Os profissionais foram cadastraram pelo Sistema Saúde Digital e serão agendados para os centros de vacinação.